Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal, e hoje trago pra vocês mais uma figura magnífica aí da coleção, o Dragon Ball Z da saga Buu, que é a personagem principal dessa saga, que é o Majin Buu Gordo, que é o primeiro que aparece dessa forma, pelo menos aparece nessa forma a primeira vez. Então aqui está ele na sua embalagem grandona, né, do SH Figuarts, Majin Buu, mostra ele dentro aqui, tem os lados dele com algumas ilustrações, foto dele na frente, Bandai, Tamashin Nations, Dragon Ball Z, e aqui embaixo também mostra algumas poses dele também. Tem o Majin Buu, né, atrás algumas poses da figura que você pode fazer com ela, e aqui agora uma comparação, qual é o tamanho da caixa do Broly, aí, tamanho, é do mesmo tamanho de altura, mas de largura, é casca grossa mesmo, é bem largo mesmo. Então vamos começar este review. Já dei uma tirada nele da caixa, pra verificar as peças. A caixa é gigante, vou colocar num canto aí, qualquer. Aí, esse Buu, ou conhecido como Fat Buu, está aqui hoje, tem na sua capa aqui, depois que eu vou montar, pra mostrar pra vocês. E, então tá, vou tirar ele da caixa, pra mostrar as peças por peças, pra vocês. Cara, eu tava ansiado pra receber essa peça aqui, então tá. Ele acompanha essas duas, dois par de mão, sendo essa da mão pra segurar o chocolate. Um par de mãos com os dedos apontando. Uma barra de chocolate aqui, pra colocar na mãozinha dele, dá bem certinho. E acompanha duas cabeças. A dele mostrando a linguinha, e a dele com aquele sorriso maligno dele. Foca a câmera. Aqui está, as duas faces dele. E, então, vamos pro gordão. Aqui, vou tirar os negócios dele aqui. Ele, no primeiro protótipo que mostraram dele, ele estava segurado com três bases. É isso aí. Vou dar um pause aqui, e tirar esses plásticos dele, ok? Ponto, galera. Tirei os plásticos dele. Cara, o Bu é grandão mesmo, e gordo. Além de gordo, é grandão. Tanto faz. Ele tem 19 centímetros de altura, e, comparação, trouxe o Napa. Que o Madibu é maior, por causa das suas anteninhas ali. E, não posso deixar de mostrar o Madi Vegeta. Para comparar o tamanho dele, em si. Ok. Vamos aos detalhes da figura. Nessa cabeça oca dele. Nesses furinhos, nesse detalhe sobreado aqui no rostinho dele. E, nesse cuecão dele, nessa calçona aqui, galera. Ok. Agora, eu vou falar de articulações. A articulação na cabeça vai pra cima, vai pra baixo. Rotaciona. Tem o braço dele, que vai e rotaciona também. Tem essa partezinha aqui de trás, que também puxa o braço pra frente. Rotaciona o braço dele. Tem a rotação no bíceps dele. Cotovelo duplo. Tem o Power Joint no pulso dele. Na pançola dele tem uma articulação aqui, ilimitada por causa dessa pançola. A articulação na perna vai pra frente. Mais um pouquinho pra trás, pra fora. Tem o joelho do... Tem o joelho e tem a rotação no joelho. Tem o pezinho dele também, que articula. Galera. Agora, galera, vou montar a capa dele. Pra mostrar pra vocês. E já volto. Pronto, galera. Demorei, mas montei a capa dele. Foi meio difícil de montar a capa dele, mas tá aqui ele. Articulação da capa, né? Que nem a do Thor lá. Que eu mostrei. Do Thor, a era de Ultron. Aqui está o Majin Bu. Trocar a cabeça é simples. É só puxar esta. E... Colocar esta aqui. Vou dar um pause aqui pra encurtar o vídeo aqui, pra colocar a cabeça dele. Olha, troquei a face dele. Bacana. Agora eu vou colocar do chocolate dele. Na mão, é só tirar aqui. E... E... Colocar... Da mão dele. Vou trocar a outra também. Por uma dessas aqui. Pra considerações finais do Bull Gordão. E é isso aí, galera. Eu recomendo este Majin Bu Gordão, pra quem não tem ainda. Muito legal. Muito da hora. E... E é isso aí, galera. Com a... Com a língua no chocolate. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do... Deste Fat Bu Gordão. SH Figuarts. Espero que tenham gostado. Curta aí. Se inscreva no meu canal. E até a próxima, galera. Grande abraço pra vocês. Feliz ano novo. E... Tchau.